Três fatos sobre a Ikeoption que você tem que saber, você mesmo. Esse é o assunto de hoje e bora que bora. Se você ainda não é inscrito do canal, já peço, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e deixa aquele like, porque além de ajudar o canal, faz com que toda vez que eu postar conteúdo interessante, você seja notificado e não fique perdendo o conteúdo, beleza? E outro ponto é que a gente bateu 10k no Instagram, tô muito feliz, agradeço a todos vocês aí que têm colaborado. Então, se você ainda não me segue, já segue aí, ó, TK Trader e vamos que vamos. O primeiro assunto que eu quero falar com você é a questão da diferenciação. Muita gente fala Ikeoption como corretora e não é. A Ikeoption não é uma corretora, a Ikeoption é uma empresa de serviços, tá? Lembrando que tudo que eu falar aqui, você pode pesquisar aí livremente na internet. Beleza? E olha só, ela é uma empresa de serviços e ela não tá autorizada a fornecer serviço de opções binárias. Ou seja, como assim? Ela é uma empresa de opções binárias e não pode? É porque ela não é constituída como empresa de opções binárias. Ela é uma empresa de serviços e ela tem esse serviço, mas que não pode, via de regra, pela regulamentação. A regulamentação da Ikeoption é num país de paraíso fiscal. Mesmo sendo paraíso fiscal, ela não tá registrada como operadora de opções binárias. Mas, enfim, ela divulga aí opções binárias. Mas não é corretora, é diferente. Ela é uma empresa normal de serviços e tem essa opção de opções binárias, que são a representatividade de gráficos do mercado internacional, como o Forex, por exemplo, onde você pode fazer operações, onde você vai acreditando que o preço vai subir, você pode comprar, ou que ele vai cair, você pode vender em determinado tempo. Também tem aquela modalidade digital, que aí tem uma diferenciação. Mas o primeiro objetivo era esse, é informar você que não é uma corretora, então ela não tem regulamentação. E o que isso pode me afetar como cliente da Ikeoption? Pode afetar porque se ela quiser travar o teu dinheiro, você não tem nada que você possa fazer. Por quê? Porque ela é proibida em praticamente todos os países e também porque se, por exemplo, acontecer de seu dinheiro ficar preso e ela não quiser te pagar, você não tem um órgão regulamentador. Então aí, vai perder. O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é a questão de que a Ikeoption tem uma tendência voltada à ideia de prejuízo. Como assim? Ou seja, a gente já tem aquela taxa do mercado em si de que a maioria perde no mercado. Isso é fato. A maioria perde na modalidade day trade. Mas por quê? Porque também tem muitas características aí que envolvem. Por exemplo, preparo. Muita gente não estuda, já entra pro mercado, vai fazer parte dessa estatística. Como tudo na vida também que tem pessoas que abrem empresas e vão quebrar pouquíssimas, realmente vão chegar ao nível de uma Amazon, de uma Apple, de uma loja das americanas. Mas o fato é que ele se torna um pouco uma modalidade de que ela, além de fazer com que você tenha baixas taxas de acerto, ela é uma matemática negativa. E o que eu quero te explicar é o seguinte, que por exemplo, no Forex, que é o mercado que eu opero, é um mercado realmente, ele é existente. E é através de corretoras certificadas e regulamentadas. Isso quer dizer que se der algum problema eu posso recorrer. Mas enfim, no Forex, por exemplo, ou em outros ativos como mini índice e como B3, você pode, acreditando que o preço vai subir, você pode comprar. Só que normalmente tu vai ter o teu stop e teu take, que é teu alvo de ganho. Normalmente isso é atrelado a você perder um para ganhar dois, ou um para ganhar um e meio, ou um para ganhar um. Ou seja, quer dizer o seguinte, que se eu coloco um prejuízo máximo de 10 dólares, quer dizer que eu vou buscar 10 dólares de igual ganho, 15 dólares ou 20 dólares ou até mais. Já nas opções não é possível. Por quê? Porque o pagamento é sempre menor. Isso já faz com que você saia em desvantagem. Então, se você opera e acerta, você normalmente vai colocar um capital de 100%. Lá, por exemplo, 10% do seu capital, 50%, 100%, o valor que seja. Então, se você ganhar, normalmente você vai ganhar 75%, 85%, até mesmo às vezes raro 90%. Ou seja, isso quer dizer que se eu estou hoje com capital de 100 reais e eu coloco na operação, quer dizer que se eu perder eu perco 100. Se eu ganhar, eu ganho 75%, 80 reais. Ou seja, cada operação que você faz, você sempre está no negativo, na questão de que você sempre arrisca mais para ganhar menos. E normalmente no mercado não é assim. Normalmente você arrisca menos para ganhar mais. O outro ponto é que você ainda tem que contar com a sorte. Por que sorte? Porque além de tu acertar a análise, além de tu estar indo contra a matemática positiva, de que é você sempre arriscando mais do que você está buscando, você tem um tempo contra você. Ou seja, no mercado internacional, na B3, mini índice, qualquer outro, você pode operar e ficar naquela oscilação até bater seu take ou seu alvo. Nas opções não, você tem um tempo de expiração. Então, quer dizer que você tem que acertar a análise ainda no tempo determinado. Isso vai aí meio que forçado para você realmente ter prejuízo. E o terceiro ponto, que realmente é o ponto mais crucial aqui, é que ela não vai deixar você ganhar exatamente. É que nem aquela ideia de cassino. Como assim? Na corretora que eu opero, normalmente as corretoras realmente que você vai operar no mercado internacional, elas estão pouco se lixando se você vai ganhar ou perder. Só que elas buscam que você aprenda e você realmente ganhe. Por quê? Vou te explicar. Quando você está operando no mercado internacional, você vai abrir uma conta, normalmente a corretora vai te fazer algumas perguntas. Se tu tem tempo de mercado, se tu opera bem, enfim. Por quê? Porque elas querem que você fique abrindo lotes para ela ganhar na comissão. Então, se você abrir uma operação e quebra, ela não vai ter uma renda. E ela quer que você realmente ganhe, porque quanto mais você opera, você só vai ir operar se você estiver ganhando. Porque se você quebrar, você não opera mais. E aí ela para de ganhar. Então, ela ganha quando você ganha, quando você continua operando. Então, isso é válido para as corretoras realmente certificadas. E outro ponto, você não está indo contra a corretora, você está indo contra o mercado, outras pessoas. Pode ser eu contra o João. Eu ganhei do João ou eu vou perder para o João. Já na Ike Option, não. Na Ike Option tem um sistema que alguns dizem que é você contra outra pessoa, enfim. Mas, normalmente, a corretora, você vai estar operando contra a corretora que, normalmente, isso é chamado de Market Make, que é quando você realmente opera contra a corretora. E ela não vai querer perder. Qual é a estratégia que a Ike Option utiliza? É o seguinte. Olha só. Se você está gostando desse conteúdo, isso aqui é só um conteúdo que vai te fazer pensar. Não é para definir se você deve ou não entrar, porque aí fica a opção sua, mas é o que eu quero te informar. Então, deixa aquele like, compartilha aí nos grupos também para ajudar o canal. Beleza? Olha só. E também, se você realmente quiser operar mercado mesmo, regulamentado, um mercado realmente que tem possibilidades real de ganho, aqui, na descrição, tem o grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo, análise totalmente gratuita. E o canal também tem várias playlists, como o curso para iniciantes de graça. Então, o que é que a Ike Option faz? Ela faz o seguinte. Primeiro, ela começa a deixar você realmente ganhar. Depois, ela começa a tirar esse ganho. Depois, ela te deixa no negativo. Se você está passando por essa situação, comenta aqui abaixo. E nisso, ela vai fazendo aquele processo de manipulação para viciar a sua mente. Então, hoje você ganha, amanhã você perde. Hoje você ganha, amanhã você perde. Só que, a longo prazo, teu capital está fazendo isso. Até você provavelmente quebrar. Quando você quebrar, o que é que ela vai fazer? Quando você botar um novo capital, ela vai começar a deixar tu ganhar. É incrível como as pessoas que quebraram começam a ter bons resultados e acham que chegou a consistência. E aí, ela começa a recuperar o capital. Aí, ela quebra de novo. E aí, a corretora começa a te tomar de novo. Muito semelhante àqueles jogos de azar, né? Aqueles caçanique. E aí, só que para a tua consciência, tu melhorou. E aí, isso te incentiva a tentar mais. Isso vai ficando no fluxo. E eu vejo pessoas aí com saldos negativos de 200 mil, 500 mil. Então, assim, você que está começando agora com 100 reais, nem se iluda que é algo que é um capital já bom para começar. Mas, enfim. E aí, o que é que acontece? Mas, cara, será que realmente é isso? É por isso que tem traders aí, esses famosos, que estão comprando contas de pessoas negativas. Muita gente diz, pô, contas negativas. Por que essa galera quer comprar contas negativas? Porque a Ike Option, que não é uma corretora, ela não te paga. Ela não quer te pagar. Então, o que é que ela faz? Ela só deixa você ganhar quando sua conta está negativa. Então, o que é que os caras fazem? Os mais espertos, mais antigos, o que é que eles fazem? Eles pegam essas contas que estão negativas. Quanto maior o saldo, melhor para eles. E eles começam, eles depositam o capital e começam a operar nessa conta. Como essa conta está muito negativa, a corretora vai estimulando você realmente a crescer. E aí, eles fazem aquele pé de meiazinho. Então, digamos que sua conta está menos de 200 mil. Ela deixa você ir ganhando. Pá, pá, pá. Quando bate 50 mil positivo, que começa a vir loss, os caras saem. Por quê? Porque eles sabem que realmente ela vai querer tomar de novo. Aí, o que é que eles fazem? Eles pegam o dinheiro que eles lucraram e fim de papo. Então, isso acontece justamente por isso. Porque ela só deixa você realmente ganhar quando sua conta está negativa. Quando sua conta realmente começa a ficar positiva. E realmente, às vezes, acontece do sistema deixar você, tipo, estava positivo já. E realmente crescer um pouco. Até mesmo dobrar o capital ou triplicar. A corretora começa a dizer que você usou de alguma coisa. Começa a dizer que você precisa verificar documentos. Começa a te travar. Aí você diz, tem que, ah, mas isso aí é ilusão. Não, isso aconteceu comigo. Eu usava uma estratégia na Ikeopt. Eu já operei a Ikeopt. E o que é que aconteceu? Eu comecei a ganhar. E aí, a Ikeopt travou minha conta. Diz que foi uma tentativa de violação. De pessoas tentando violar minha conta. Aí travaram. Pediram documentos. Pediram várias coisas. Eu enviei tudo. Passaram três meses para liberar minha conta. E quando liberaram, eu só podia sacar o capital que eu depositei. Porque, segundo eles, eu estava abusando da plataforma. Ou seja, eles não vão fazer você ganhar dinheiro. Ou seja, você está num lugar que não tem regulamentação. Então, se você perder, se acontecer algum problema, fica a boa fé deles te ajudar ou não. E é isso. É mais ou menos isso. Se você realmente quiser que eu traga um vídeo explicando mais sobre esse negócio de conta negativa, comenta aí abaixo. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Meu intuito aqui é só compartilhar informações. E é isso. Se quiser realmente operar em um mercado de verdade, vem com nós. Então, um forte abraço a todos. Valeu e fui.